Bom dia, meus queridos! São seis horas e três minutos e nós vamos começar o dia com o pé direito. E por que não começar com o regime Lula se complica? Cleitinho dá cheque mate nos fariseus do regime Lula. O senador Cleitinho, que é um dos melhores senadores que nós temos agora, lavou nossa alma. Simplesmente ele falou toda a verdade e deixou o regime petista como barata tonta. Não sabem o que fazer. Ele simplesmente deu um cheque mate. Essa parada da joia, eles receberam um cheque mate, aonde basicamente resolveu o problema do presidente Bolsonaro. É disso que nós vamos falar hoje. Vamos fazer uma análise do vídeo do Cleitinho, explicando pra você como que isso simplesmente pode ter livrado o presidente de uma cadeia. Porque eles estão tentando armar essas narrativas que não se impecem cabeça para prender o presidente Bolsonaro. E com essa jogada do Cleitinho, essa chance, essa tentativa deles fica cada vez mais difícil. Pessoal, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Nós estamos com o propósito de fazer vídeos todos os dias por 22 minutos. É um número sugestivo. Todo dia, nós seis da manhã, estamos juntos, começando com o pé direito, com um vídeo de 22 minutos. Estamos tentando fazer dois e três vídeos por dia, mas todos os vídeos, 22 minutos. Quem é que está aqui, Fábio? Eu estou nesse propósito, eu assisto os 22 minutos. Às vezes eu não assisto na hora, porque eu trabalho, mas eu assisto os 22 minutos. Quem é? Bota duas mãozinhas rosas aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, porque você está fazendo o trabalho. Nós, muitas pessoas perguntam, Fábio, o que eu posso fazer para ajudar o presidente Bolsonaro? Para que o presidente Bolsonaro não seja preso. O que a gente pode fazer? Bom, uma das coisas que nós podemos fazer é divulgar os vídeos, é mostrar para toda a população brasileira que o que estão se levantando contra o presidente Bolsonaro nada mais e nada menos do que narrativas. Nós precisamos mostrar isso, tá bom? Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha no WhatsApp, compartilha no YouTube, compartilha no Facebook, compartilha no Telegram, em todos os lados, e vamos alcançar. Se cada um de vocês compartilhar esse vídeo e pedir para uma pessoa se inscrever no nosso canal, esse mês mesmo nós chegaremos a 300 mil, valeu? Então vamos lá direto ao assunto, sem muito lero-lero, sem muito blá-blá-blá, vamos chegar aqui, olha aqui. Quem é que você já assistiu esse vídeo do Cleitinho? Bota uma mãozinha rosinha aí. Quem assistiu? Se você assistiu, ótimo. Se você não assistiu ainda, sensacional. Nós agora vamos assistir e nós vamos fazer umas análises sobre a fala dele. Vamos lá. Vocês aqui, para todas as vossas excelências, que eu costumo seguir o ritual. CPMI, para mim, que é para investigar o dia 8. Aí traz o senhor Luiz aqui, que está preso pela questão de vacina. Mas mesmo assim, senhor Luiz, eu vou te perguntar algumas perguntas aqui para seguir o ritual. E eu queria que você me respondesse só sim ou não, tá? Aí você vai me responder o seguinte, essa questão do carro que você comprou, vendeu, comprou, você fez... Antes de qualquer coisa, você vê que existe uma narrativa que eles querem pegar as joias, envolvendo o Bolsonaro nas joias, e dizer que, cara, de uma maneira mágica, maluca, louca, que as joias têm algo a ver com o dia 8. Como se Bolsonaro... Cara, não dá nem para a gente tentar contemplar, entender o que eles estão dizendo. Joia não tem nada a ver com o dia 8, tá bom? Então, vamos lá. Posso com o carro? Foi para financiar o dia 8? Não. Não, senhor. Então, vou te fazer outra pergunta. Você fazia consórcio com os militares para financiar o dia 8? Não, senhor. Ô, gente, todas essas transações que a relatória te questionou, a relatória te questionou um monte de transação. Foi para financiar o dia 8? Não, senhor. Não foi. O pneu que você comprou com balanceamento foi para financiar o dia 8? Não, senhor. Eu só queria falar uma coisa agora. O Magno aqui, o Nicolas está aqui. Vocês conhecem a história dos fariseus, não conhecem? Fariseu, verso publicano, vocês conhecem, fariseu? Então, eu queria falar uma coisa. Os fariseus, batiram o peito os fariseus, o Roger Correia. Falavam assim, eu sou honesto. Eu sou filho de Deus. Eu estou santo. Só o fariseu que serve. Só que tem uns fariseus da época agora, atual, aqui na CPMI. E eu queria falar desses fariseus, gente. Esse fariseu de hoje, eles não aceitam presente. Não aceitam presente. Eles também não aceitam pix. Inclusive, em época de eleição, não aceitam pix. Esses fariseus, eles querem tomar vacina. E eles tomaram vacina. Eles tomaram. Tem que vacinar. Esses fariseus... Cara, quando fala do pessoal da ciência, é engraçado, porque o careca lá, que era totalmente, falava da ciência, ciência, esses carecas e os outros togados lá, estão votando para a liberação das drogas. Ignorando totalmente a ciência. Então, você vê que esse negócio de ciência é uma piada na cabeça dessas pessoas. Eles, de um lado, falam da ciência e agora, eles estão votando para a liberação das drogas ignorando a ciência. Totalmente. Cara, é um absurdo. Mas se nós colocássemos que, por exemplo, o Cleitinho está dizendo que os petistas são fariseus, como eu falei para você no nosso vídeo de ontem, o que acontece? O Lula, ele no BRICS, ele caiu nessa armadilha da China, né? E se juntou com esse bando de paizinho, de ditadores. E esses países são totalmente contra os direitos humanos, são totalmente contra as mulheres, totalmente contra todas as menorias. Ou seja, é o que eu falei, o petismo é, o fariseu e o petismo é a melhor comparação que existe. É a mentira, é a falsidade, é a arrogância. Vamos lá. Também não faz consórcio. E o mais importante que eu vi desse fariseu é que eu vi um charlatão vir aqui semana passada, um cretino que está condenado. Esse condenado para esses fariseus virou herói, ele é corajoso, ele é do bem, ele é um hacker, né? E esses fariseus é muito hipócrita, né? Só que tem uma coisa, tem um líder maior desses fariseus. Aí eu queria falar uma coisa, que essa CPMI que a gente investigar que essa casa é cara, né? Tem muito pessoas que estão lá, trabalhadores, estão presos, tem até gente que nem merecia estar com a torneiozeleira, que tem outros políticos que deveriam estar com a torneiozeleira. Ele falou do fariseu aqui, interessante, não sei se você viu esse vídeo aqui do jornalista, né? Mas, cara, esse vídeo aqui, se você viu também, vale a pena ver de novo. Não vou nem botar aqui na nossa tela maior, vou botar na tela pequenininha, porque olha a tristeza da cara dele. Olha isso aqui, eu quero ver se você vai ouvir. Olha isso aqui, deixa eu aumentar aqui o volume, aumentar o volume. Pronto, vamos lá. Há uma apuração que acaba de me chegar aqui, com fonte do Ministério da Defesa. Perguntei exatamente, para ter bastante clareza em relação a isso, tem imagem de câmera de segurança do Delgarte entrando no Ministério em agosto do ano passado? Tem registro oficial constando encontro na agenda do ministro ou de qualquer auxiliar dele com o hacker Delgarte? Tem ata de reunião? Tem algo que demonstre que esses encontros ocorreram? E aí a informação é nada, não tem nada. Não tem nada que confirme a presença do Delgarte dentro do Ministério da Defesa. E é a partir disso, de toda essa negativa do próprio Ministério em relação ao que aconteceu em agosto do ano passado, o Delgarte botou no papel para a Polícia Federal, que o ministro Múcio pede, então, compartilhamento à Polícia Federal da investigação para que ele tenha um ponto de partida, para que ele consiga, de alguma forma, tentar saber o que foi que aconteceu dentro do Ministério e individualizar a eventual responsabilidade por esses encontros sombrios. a cara de bunda do jornalista. Não tem nada, não tem porra nenhuma, não tem nada. Não que ele falou isso, falou aquilo, falou isso, mas não tem nada, não tem nada que prova, não tem nada, nada, nada. Aí você vê a cara dele, cara. Os jornalistas, eu não sei se eles são babacos, se fazem de babaca, porque eu não posso acreditar que eles realmente acreditaram no hackerzinho de Araque, de Araque, mas vamos lá. ...ozeleiro não estão? E tá aí, precisando trabalhar e tá com tornozeleira? E fica enchendo o saco aqui, em vez de focar num dia 8, pra poder liberar essas pessoas que estão presas. Aí eu queria falar o seguinte, a CPMI aqui virou o seguinte, virou pra falar de presente, virou pra falar de joias, né? Falar de vacina, mas eu queria mostrar o líder maior dos fariseus, gente. Por favor, câmera man, coloca o vídeo pra mim do maior líder dos fariseus de hoje. E quem seria o líder maior dos fariseus? Seria o quê? O próprio capeta? Seria, né? O líder maior dos fariseus. Não existe ninguém mais falso, mais fariseu do que o Lula. Ninguém. Ele é o homem mais mentiroso que existe na faça da Terra. O problema é que o Lula sempre mentiu. Sua vida toda foi uma vida de mentiras. Só que ele esqueceu que agora tem internet. Então ele fala e cai na própria mentira o tempo todo. Mas olha só, o Cleitinho aqui simplesmente ele dá o checkmate hoje. que é pra falar de presente? Olha aí. Arrumenta, por favor. É o líder dos fariseus. Volta pra mim. Volta pra mim. O líder dos fariseus. O que que é? Alguém sair da presidência com onze, contêiner, se aceita, se ter onze, pô? Fala, fala pra gente. O que que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que você pode imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. É delícia. Tem mais. Tem mais. O líder dos fariseus tá falando. Tem hoje aqui eu ganhei em 2005 do Chirac. No ano de aniversário do ano de comemoração do Brasil. Sim. A China, a França fez uma homenagem ao Brasil. O nosso suzeleiro Navarro foi o desfilar no desfile. O desfileiro. Fariseus, vocês são hipócritas. Vocês são canalhas. Vocês estão querendo perseguir um presidente, um ex-presidente como o Bolsonaro. Vocês estão vendo isso aí? Agora vocês querem fazer CPMI? Eu assino todas se vocês quiserem. Vamos fazer uma CPMI agora pra investigar todos os ex-presidentes que ganharam presentes. Vocês estão preparados pra isso? Vossas excelências. Vossas excelências não, fariseus. Querem fazer CPMI? Rapaz, eu tava falando no vídeo de ontem que uma coisa eu gostaria, eu gostaria de ter um petista, um petista de estimação. Porque como que eles defendem o dono deles, rapaz, eles defendem mais do que um pitbull. Então um petista de estimação seria bom, seria estar te defendendo. Porque você tem que pegar esse vídeo aqui e mandar para todos os petistas que você conhece. Pra que eles vejam, é indefensável. Eles querem criar essa narrativa louca de que o Bolsonaro fez isso com o relógio. Quando você tem aí o próprio Lula confessando o relógio, o próprio Lula dizendo que nenhum presidente ganhou tanto negócio como ele. E o relógio do Lula, esse que ele tá usando, esse que ele confessa, ele simplesmente desapareceu. Aquele relógio ali, ninguém sabe aonde entrou, ninguém sabe aonde saiu. Ficamos sabendo do relógio porque o peixe morre pela boca. Mas tudo bem, vamos lá. Ai, rapaz, petista de estimação é bom demais. Como é que vai? Rapaz, se o petista, se tiver um petista de estimação, defender você igual que ele defende o Lula, você tá bem. Contando aqui questão de Cordevasp, a Cordevasp eu conheço bem, eu fiscalizei quando era deputado da Dua Lei Minas Gerais, no norte de Minas, um monte de maquinário parado há mais de cinco anos, fariseus, um monte de maquinário superfaturados vão fazer uma CPI da Cordevasp? Mas eu chamo nítulos aqui, todos os deputados, nós vamos em todas as Cordevasp do Brasil, que tem o Rio, o Rio e São Francisco, e vão fiscalizar cada uma Cordevasp e fazer uma CPI da Cordevasp. Vocês estão preparados para as nossas excelentes? Quer dizer, fariseus, aqui se puder assinar, já que vocês estão tão preocupados com os presentes, que o ex-presidente Bolsonaro ganhou também a nossa ex-primeira-dama, vamos assinar aqui o requerimento da CPI, só tem um aqui, né? Rogério Correia vai assinar, que ele é mineiro, ele é Tiradentes, ele tem coragem, ele vai assinar, olha pra ele, vai assinar, vai investigar o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, todo mundo. Vamos! E é o seguinte, fariseus, fariseus, pena que não estão todos aqui, né? Fariseus, eu só queria falar uma coisa pra vocês, não fiquem com raiva do Cleitinho, fariseus, vocês lembram da cenagoga? Vai pra cenagoga e vai orar, que vai orar, o ódio de vocês vai passar. Fariseus, muito obrigado. Inacreditável, sensacional, sensacional, essa do Cleitinho, porque realmente é um chequemate. Vocês querem investigar o presidente Bolsonaro por causa das joias? Perfeito. Vamos investigar o Bolsonaro, vamos investigar a Dilma, vamos investigar o Temer, vamos investigar o Lula, vamos investigar todos os presidentes, vamos abrir o livro. Vocês querem comparar o presidente Bolsonaro com o Lula? Sério isso? Vocês querem entrar nessa briga? Vocês querem abrir os livros e mostrar quem fez o quê? Vocês querem isso? Então, vamos abrir a CPMI. Não é pra investigar o Lula, não. É pra investigar todos, todos os presidentes até agora que receberam um presente. Vamos ver quantos presentes o Lula devolveu. Vamos ver, vamos ver quantos presentes o Lula conseguiu devolver. Vamos ver de onde saiu esse relógio. Como é que, por que esse relógio nunca entrou? Cadê as informações sobre esse relógio? Vamos aí. Então, o Cleitinho aqui, ele realmente, porque as pessoas falam assim, várias pessoas que estão aqui falam assim, Fábio, essa CPMI não vai dar em nada. Pessoal, pensa, pessoal. Eu já falei várias vezes aqui no meu canal que tem muitas pessoas que estão assim. E o pessoal que está no meu canal, eles já começam a respirar bem, principalmente vocês das seis da manhã, vocês começam o dia com o pé direito, você está assim, mais estável, mais estável, sabendo das coisas que podem acontecer, mas você não está num up and down. Então, por exemplo, o que era essa CPMI? Vamos lá, vamos lá, vou tentar te ajudar mais uma vez, agora fica claro uma vez por todas. Nós tínhamos uma narrativa depois do dia 8 que culpado era 100% Bolsonaro, essa narrativa da mídia, qual era a narrativa da mídia? 100% do culpado era Bolsonaro, 100% do culpado era bolsonaristas, todos que estavam eram bolsonaristas, era uma tentativa de golpe, era 100% Bolsonaro. Então, a CPMI fez o quê? A CPMI fez com que eu e você compartilhássemos esses vídeos com toda a população brasileira e a população brasileira começa a ver uma outra narrativa. Agora, muitas pessoas estão convencidas de que não era bem assim, não era bem assim. Existem pessoas presas que são inocentes. Peraí, aquelas imagens ali, dá para ver os G. Dias abrindo portas e dando água para os vândalos. Peraí, peraí, ué, está faltando imagem do Dino. Ainda que a justiça mandou o Dino entregar as imagens, parece que ficou faltando outras câmeras. Então, o que acontece, pessoal? Quando você tem um jogo e o jogo você está perdendo de zero, você não tem como perder mais. Então, dizer que a CPMI terminou em pizza ou vai terminar em pizza é a pessoa que não está entendendo da política ainda e precisa assistir mais nos nossos vídeos. Se estava 100 a zero, agora pode estar 50 a 50. várias pessoas já abriram a mente. Várias pessoas estão começando a pensar que esse governo Lula tem culpa no cartório. Ou foi incompetente, ou foi inútil, ou de repente abriu as pernas de propósito. Mas as pessoas, a não ser se eles acreditam que o povo brasileiro seja tão burro que não consiga ver o que está acontecendo. Então, nós precisamos abrir a nossa mente e entender que nós estávamos perdendo de zero. Então, a CPMI não pode terminar em pizza. Porque a única forma da CPI terminar em pizza é se a CPI terminar e nenhuma pessoa no Brasil tem acesso a esses vídeos que nós estamos fazendo e ele não comece a pensar ou debater se Lula foi incompetente, se Lula ajudou, se Lula atrapalhou, se Lula deveria ter feito mais, se Lula teria como evitar esse problema. Ou seja, vários desses questionamentos estão sendo levantados. E isso é fato. E se isso é fato, então já é algo de bom. Eu cantei essa pedra, cara, lá atrás, quando nós começamos a falar da CPMI, eu cantei essa pedra. Falei essa pedra que a CPMI vai ser uma CPMI que vão bater no Bolsonaro e também irão bater no Lula. E isso é uma grande vitória, porque até então só se batia no Bolsonaro, agora estão se batendo no Lula. E, por exemplo, o Cleitinho é um dos melhores senadores que nós temos hoje. Quem é que acha que o Cleitinho é um dos melhores senadores? Bota aí três mãozinhas. Três. Bota aí três. O Cleitinho, ele tem feito um trabalho sensacional. Gosto muito do Cleitinho, gosto muito dos posicionamentos dele. Ele realmente é uma pessoa que você vê que ele se preocupa com o povo e ele tem usado de munição que a gente coloca nos nossos vídeos. Ele tem colocado coisas que a gente já colocou nos vídeos e ele vai e coloca na CPMI. Isso abre a mente de muita gente. Muita gente que estava assistindo a CPMI, muitas pessoas que não gostam muito de política, mas estavam ali para ver o que realmente estava acontecendo, eles abriram a mente naquele momento. Eles olharam esse vídeo e falaram, caramba, o Lula disse que recebeu um relógio. O Lula disse que recebeu 11 contêineres de joias. O Lula está dizendo. E a gente está aqui querendo prender o Bolsonaro e dizer que as joias têm a ver com oito de janeiro, uma coisa maluca, coisa de doido, mas são petistas. Vamos esperar o que deles? Então, a gente está vendo o que realmente era aquilo que nós esperávamos da CPMI. É o que nós esperávamos. Ontem nós falamos, por exemplo, do Zanin. Nós falamos, olha, o Zanin já teve dois votos surpreendentes contra a esquerda. Mas eu sempre falei para você, o Zanin, ele é um cara que não é ideológico. Então, o que acontece? A esquerda vai ficar muito pé da vida quando ele voltar contra... Não quer dizer que o Zanin ele vai ser um conservador e vai lutar pelo povo. Eu estava discutindo com uma pessoa falando, mas Fábio, eu não acredito que ele vai lutar. Ninguém está lutando pelo povo, cara. O cara, ele votou de acordo com a consciência dele, o que não é ideologia. Não tem nada a ver com ideologia. É isso. E uma escolha do Lula, toda escolha do Lula é ruim. A expectativa de Lula escolher coisa boa é zero. Então, se nós colocarmos isso numa questão relativa, ele foi a melhor escolha que Lula poderia ter feito. Todas as outras escolhas do Lula serão pior e são pior do que a Zanini, porque a Zanini não foi ideológico, foi simplesmente uma questão de favor. Então, a CPMI está funcionando, coisas boas estão acontecendo e ele lavou a nossa alma. Você acredita que o petista é um fariseu? Eu também. Deus abençoe a todos. 22 minutos que você amanhã, às 6 da manhã, estaremos juntos para mais 22 minutos. E hoje à tarde também, obviamente, teremos o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.